Achou que não ia ter favoritos do mês, né? Vai ter sim. Vamos lá, conferir quais foram os meus favoritos desse mês? Bom, finalmente estou aqui um pouco atrasado, mas no decorrer desse vídeo vocês vão entender o porquê que eu atrasei para gravar os favoritos desse mês de março. Na verdade em março eu não fiz favoritos porque eu estava viajando, mas não mudou muita coisa, eu não estou conseguindo inovar muito nas coisas, porque eu acho que quando a gente se acerta com alguns produtos é meio difícil de mudar. Mas eu vim aqui então para falar para vocês um pouco sobre alguns produtos que eu usei esse mês e que mudaram bastante assim na minha concepção e me fizeram uma pessoa mais feliz e bela durante esse mês. Então vamos lá, vou começar por cabelo. Gente, essa aqui foi a melhor compra da viagem de cabelo de Orlando, né? Eu comprei esse shampoo e condicionador aqui da Organics, a Brazilian Carrot in Therapy. E, gente, sério, eu queria muito ter comprado a máscara, não achei lá na Target porque desde a primeira vez que eu usei eu senti uma baita diferença no meu cabelo. Fica bem macio, fica super gostoso, sedoso, com brilho maravilhoso e é super cheiroso. Estou apaixonado por essa dupla aqui, shampoo e condicionador. Queria muita linha completa e queria tipo de 2 litros, porque sério, é muito bacana. Aqui no Brasil tem, custa bem caro, acho que lá eu paguei tipo 7 dólares cada um e aqui no Brasil eu fui pesquisar, está tipo 70 reais. Então é muito caro, mas são produtos excelentes, assim, uma qualidade surreal. Acho que a última vez que eu notei uma diferença tão grande no primeiro uso foi no 3 Minute Miracle da Ossi, mas eu estou usando direto esse daqui, eu estou até me controlando para não usar só ele porque eu quero dar uma economizada, né? porque custa caro, é de achar, mas enfim. É essa pomada modeladora aqui da Charmin, eu fiz um vídeo tutorial usando ela, que é esse cabelo aqui que eu estou agora, vai em breve essa semana ainda aí para vocês. Ai, ai, ela é super cheirosa e ela tem um efeito muito legal no cabelo, estou gostando bastante. Além de ser super baratinha, tem lá na Mens Market e eu estou amando essa pomadinha aqui. De spray também comprei na viagem, ele é parecido com o outro que eu tive, também da Got2B, é esse Glued da Ashwazkopf, Got2B, né? Que é aquela linha da Ashwazkopf e ele é muito bom, ele fixa super bem, acho que esse aqui é fixação máxima e ele é muito bom, estou amando esse spray aqui, gente, sério, um bacanérrimo. Ele custou tipo 6 dólares, talvez, uma coisa assim, muito barato. Aí, saindo de cabelo, vamos para produtos de pele. Produtos de pele, eu tenho 3 produtinhos, um deles, eu vou até começar com ele, é o meu Hydrating B5 ou Hydrating B5, B5, enfim, como vocês preferirem, da SkinCeuricals, que é o meu hidratante facial favorito da vida. Eu amo esse produto, eu indiquei para todo mundo, hoje em dia todo mundo é apaixonado por ele, desde aquela nossa trip para o Rio de Janeiro coloreal. Falei, gente, vocês têm que provar porque é realmente muito bom, eu já uso, já usava já há um bom tempo. Esse aqui deve ser tipo o meu quinto frasquinho. É um produto caro, mas é um produto que faz muita diferença na pele, gente, sério. Eu sou apaixonado por isso aqui. Uma coisa que dificilmente eu mostro, mas esse aqui da Brutavares, ó, me ganhou, porque ele é muito bacana da Brutavares para ter blogs. Aliás, a Tracta agora mudou o nome do Instagram, do eShop, em breve tem mais novidades, mas o T-Blogs agora é uma linha dentro da Farma Evas especial para os blogs, tá? De toda a nossa linha, inclusive do meu Primer Labial. Se você ainda não comprou o Primer Labial Estilo Bifásico, o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Corre lá e compra, que eu preciso que todo mundo compre, eu quero saber a opinião de todo mundo. Então vai lá, ó, o link tá aqui embaixo no box de informações. Então, eu tô usando esse demaquilante aqui bifásico da Bru, e ele é muito bacana porque ele não deixa a pele muito pesada de óleo, sabe? Não fica aquela coisa oleosa. E ele retira super bem tudo que eu tiver no rosto, eu estou amando. Então, pausa para feministas, Brutavares, como sempre, ó, arrasando. Recebi um produto também de uma amiga querida, que é o gel de limpeza facial da Marina Smith, do blog Too Beauty, ou Dois Beauty, como preferirem chamar. A Marina lançou um demaquilante também, que eu ainda não consegui testar muito bem. E o gel de limpeza, e o gel de limpeza foi direto, ele é para pele oleosa, ele foi direto para o meu box, e eu tô amando usar ele no banho para lavar o rosto. Ele tem uma textura bem gostosinha, assim, ele faz uma espuminha legal, não tem cheiro, e deixa a pele sequinha, assim, bem bacana. Estou amando. Marina, como sempre, arrasou. Para vocês a respeito de pele, vamos para maquiagem. Eu sei que todo mundo quer saber. Bom, base, face and body, estou viciado, é a que eu tô hoje. Eu tô viciado nessa base, tipo, eu larguei BB Cream, eu larguei base pesada, eu larguei tudo por ela. Em todas as viagens eu levei, tô levando só ela, porque eu consigo fazer uma cobertura média com ela, não preciso mais que isso. Ela deixou o acabamento natural do jeito que eu gosto. Enfim, apaixonado por essa base aqui, ela é fácil de aplicar, é o amor. Então, eu falei que eu não ia acabar nunca com 120ml, mas talvez ela cabe. Porque eu estou usando bastante, se bem que ela rende muito, gente. Muito, muito, muito. Ela é base de água, então ela espalha muito bem. Corretivo. Corretivo, Tracta. A única coisa dele que não é bacana é o cheiro. Vou confessar que eu também não gosto. Ele tem cheiro de vó. Tem cheiro de vó, vamos ser sinceros. Mas, gente, a cobertura dele e o acabamento são incríveis. É muito amor esse corretivo. Eu melhoraria o cheiro e colocaria mais cores, porque eu acho que tem poucas cores. Mas é um produto de excelente qualidade, uma pigmentação muito boa, uma cobertura excelente. Excelente. Então, vale a pena testar, é baratinho. E eu acho que se eu fosse você, eu testaria. O cheiro depois some, tá? Ele é bem forte na embalagem, mas o cheiro some depois. E é muito bom. Bom, pó, blote. Gente, sério, eu acho que eu nunca pensei que eu fosse dizer que eu estaria apaixonado por um pó. Mas o blote salva a minha vida. Eu tô usando muito a face embalagem, ele é bem molhadinha. Então, eu passo ela, passo o corretivo. Esse da Tracta também é um pouco molhadinho. Depois eu venho e assento tudo com pó. E eu fico, tipo, o dia inteiro com tudo no lugar. E o blote é sensacional. Ele é muito fininho, ele não craquela na minha pele. E é o amor. É o pó do amor, é o blote. Então, se você estiver procurando um pó pra tirar oleosidade e tudo mais. Eu gosto de usar o blote, gosto de translúcido também. Adoro pó translúcido, o compacto. Mas o blote tem me chamado mais atenção ultimamente. Tô usando mais ele. Coisas de fase. De contorno, eu estou amando o Sculpting. Que é esse contorninho aqui da paleta da Lia. Da Lia Camargo, Just Lia, pra ter blogs também. O iluminador, eu gostei. Mas, pra mim, eu acho que ele marca muito, sabe? Então, o iluminador eu uso muito raramente. Mas esse Sculpting aqui, o contorno, é excelente, gente. É muito bom. E fora que meninas podem usar essa daqui também pra fazer olho. Dá pra fazer o côncavo com o Sculpting. E a pálpebra com o Sun Kiss. Enfim, é muito bacana essa paletinha aqui da Lia. E eu estou amando o contorno. Gente do céu, é um vídeo de favoritos. Só favoritando as amigas tudo. É o kit de sobrancelhas de diva. Que eu já falei que o único defeito disso aqui é chamar diva. E não kit de sobrancelhas. Bruna Tavares. E por que não sobrancelhas de divo, Bruna Tavares? Me conte. Se você assistiu esse vídeo, me conta nos comentários. Temos que ter sobrancelhas de divo também? Bom, o produto é muito legal. Vem essa duplinha aqui. A cor areia e a cor talpe. Eu uso só areia, porque a talpe eu acho um pouco mais escura. E eu uso com o pincelzinho mesmo chanfrado. Depois vem com a escovinha, que eu já mostrei pra vocês como eu faço. E é muito bacana esse kitzinho aqui, esse duo de sobrancelha da Bru. Iluminador. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. É o iluminador da linha da Ruivão, da Julia Petit. O Lustry Drop. Eu sempre tive... Lustry Drops. Eu sempre tive curiosidade de testar esses iluminadores líquidos da MAC. Mas aí nunca rolava. Mas eu tenho tanto iluminador, né? Eu tenho necessidade. Mas, gente... Aí eu roubei, né? Roubei não. Mentira. Não roubei não. Calma. Não vão me matar por aí. Falaram, olha ladrão. Não. O que aconteceu? Cheguei lá na Masterclass. E eu ganhei o kitzinho, assim como todo mundo. No meu kit veio um delineador e um batom. Falei, gente, o que que eu vou fazer com um delineador e um batom? Aí fui. Não sei quem foi. Acho que a Pri Poca queria o batom. Dei o batom pra Pri. Dei o delineador pra Fran. Fiquei sem nada. Mas aí eu falei. Falei, gente, eu quero iluminador. Eu quero iluminador. Fui lá. Batei um papo com as minhas amigas. Fabi Gomes, Jaque Falck. Falei, aí, gente, tudo bem? Elas estavam guardando as coisas. Tudo bem com vocês, não sei o quê. Então eu queria tanto aquele iluminador. Porque, né? Queria usar hoje na festa, à noite e tal. Aí a Jaque falou. Lu, o que que você não pede, né? Que a gente não vai dar um jeitinho. Ela foi lá e me deu. Coisa linda. E aí eu ganhei, então, o iluminador direto das mãos de Jaque. E é esse aqui. A cor dele é a Pink Rebel. E, gente, sério, ele é muito lindo. Naquelas fotos do cassino, lá do navio, que tá um brilho bem bonito, assim, na iluminação, é esse iluminador aqui que eu tô usando. E fica muito bonito. Ele é bem discreto. Ele deixa um efeito molhado, assim. Eu acho lindo. Principalmente em foto e em vídeo. Ficou um efeito maravilhoso. Eu quero fazer um tutorial usando ele em breve. Eu mostro pra vocês. Vou fazer a resenha no blog também. Porque ele é sensacional. Aguardem. E aí, por último de maquiagem, gente. Não me matem. Mas eu estou com o meu primer na embalagem antiga. Porque o que aconteceu? Eu recebi dois da embalagem nova. Já me roubaram os dois. Eu deixei eles. Um com a Jugóis. E outro com o maquiador da Camila e da Flávia e tal. Lá no navio. E aí eu tô sem. Tô esperando chegar pra mim de novo. Então eu tô usando esse daqui. Que é o da embalagem antiga, né? Mas é o meu primer labial. E vocês podem já comprar lindamente. Como eu já disse. O link tá aqui embaixo no box de informações. Vão lá. Dê um help pro coleguinha blogueira. Entendeu? Vamos comprar pra gente aumentar essa linha. Vender bastante. Criar mais coisas. Quero ter várias ideias legais. Então, ó. Ajuda o tio aí, tá? Não é tão caro assim, gente. Muita gente tá reclamando do valor. Mas não é apenas um hidratante labial, minha gente. Vocês têm que entender isso. Seria diferente se eu estivesse falando. Olha, gente. Tem esse negócio aqui, ó. Manteiga de cacau. Não é uma manteiga de cacau. É um produto todo elaborado. Que serve pra meninos e meninas. Nos meninos ele trata. Ele dá uma distaçada nas linhas finas. Ele cuida dos lábios. E pras meninas, além de todos esses benefícios. Ele ainda vai fazer com que o batom dure mais. Pra facilitar a aplicação de batom mate. Enfim, são vários benefícios, tá? Não é apenas um hidratante labial. Não é uma manteiga de cacau. É um primer labial. Que trata os seus lábios. E dá o benefício de prolongar a duração de batom. Pras meninas e tudo mais. Então, gente. É por isso, tá? Não é caro. Juro. Não é caro. Vão lá. Compre. Obrigado. Bom, aí vamos passar pra perfume. Dois perfumes, gente. Eu não larguei esse mês. Tanto que foram, tipo, os dois que eu carreguei pra baixo e pra cima. Não é confortável. Eu preciso comprar embalagens menores desses perfumes. Porque não é nada bacana, tipo, fazer uma mala de viagem e levar dois perfumes de 100ml. Aliás, 100ml é mentira. Esse aqui é de 150ml. E esse é de 100ml. Se eu não estiver enganado. E esse é de 100ml. Então, é o Blanc e o Bulgari Aqua. Que eu recomprei, né? Eu repus ele porque eu tava sem. Eu amo. Ai, eu amo o Bulgari Aqua. Até esses dias eu saí com a Marina. Ela falou, caraca, que perfume maravilhoso é esse? E o Blanc de Chanel, que eu não preciso, né? Dispenso apresentações. É o perfume mais maravilhoso. O meu perfume favorito da vida. Ai, mas eu tô evitando de usar muito ele, gente. Porque eu gosto de dar uma variada, sabe? E eu me apego muito no Blanc. Então, se eu usar uma vez. Tipo, se eu levar só ele numa viagem. Eu vou usar, lógico, né? Se eu levar só ele, eu vou usar só ele. É óbvio, né? Se eu só tenho ele. Mas se eu levar ele e mais outro. Eu acabo dando preferência pra ele. Então, eu tô tentando dar uma segurada, sabe? Daquele desapego. Eu levo. Mas aí, tipo, eu me forcei a usar mais o Bulgari. Por exemplo, no navio. Eu levei os dois. Mas aí, eu me forcei a usar mais esse aqui. Táticas, né? Pra perder o vício. Mas o Bulgariaco é tão bom quanto, gente. É maravilhoso. A Marina que ela reclamou, não. Ah, reclamou. Ela falou que era gostoso. Eu lembrei dela. Ela abençoa, amiga. Você vai assistir esse vídeo, eu tenho certeza. Então, ó. Lembrei de você. E aí, gente, ó. De série, eu não tenho nenhuma pra falar. De filme, eu não tenho nenhuma pra falar. De livro, eu não tenho nenhuma pra falar. Porque não deu tempo. Não tive tempo de ler. Não tive tempo de assistir televisão. Assistir. Ó, esse final de semana aí, ó. Páscoa. Consegui botar em ordem alguns vídeos do YouTube que eu tava em falta. É... Assisti todo mundo. Saí comentando no canal de todo mundo. Porque eu tava com um pouquinho mais de tempo. Enquanto eu fazia um post, editava uma foto. Eu ficava ouvindo e assistindo um videozinho. Mas série, não consegui ver nada. Nem a novela nova, ó. Não assisti nenhum capítulo. Nem tô fazendo mais questão também, ó. Só pessoa livre de novelas na vida. Filme, queria assistir lá o Convergente. Não fui. Foi todo mundo. Eu tava viajando. Aí já foi todo mundo assistir. Já assistiu todo mundo. Fiquei sem companhia. Se você ainda não assistiu, me conta aí embaixo nos comentários. Me convida que eu vou com você. Cinderela também quero assistir. Todo mundo já foi lá, já assistiu. Fiquei sem assistir também. Então tá difícil ser eu ultimamente. Mas é isso. Se você quiser me chamar pra ir no cinema assistir um filme, me deixa um comentário aí embaixo que eu vou com o maior prazer. Porque tá difícil ser eu ultimamente, aí minha gente. Esses foram os meus favoritos desse mês. Desculpa as palhaçadas. Mas hoje é domingão. Eu tô aqui, ó. Morto. Que eu tô correndo com as coisas de reforma. Vai ter vídeo. Calma que eu vou fazer vídeo contando tudo. Vão ter vários vídeos. Vai ter uma série de vídeos desse closet. Que tá, ó. Um parto. Mas agora vai. Agora sai. E é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu joinha aí embaixo se gostou desse vídeo. Se for o seu primeiro vídeo aqui no canal. Se inscreve aí embaixo pra receber em primeira mão todos os vídeos aqui do Estilo Bifásico. E é isso então. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.